Olívia, Deisel e Israel no aeroporto da Aeronáutica em Salvador, hoje, dia 12 do 9, acho que é 14h30, ok? Oi, é pra repetir? É pra repetir, Deng, vem cá. Utilidade Pública Luiz, se você está nos assistindo, por favor, esperar por Delfina, Karen, Olívia, Deisel e Israel no aeroporto da Aeronáutica em Salvador, hoje, às 14h30, ok? E um filho, bom filho, volta à sua casa, seja. Muita gente fala, puxa, como tem coisa no programa da Xuxa, né? Mas com certeza vocês não vão ver nem bebida, nem cigarro aqui, nunca. Mas o que tem a ver com baixinho, tá aqui, ó, Xambinho da Xamucí. Puxa vida, é o queijinho do coração, que vale por uma declaração de amor. Hum, é muito bom. E o que tem aqui? Tem proteínas, tem carboidratos, sal, sucóxido, vitamina A, B, B2 e PP, tudo que você precisa, né? Pra crescer forte e saudável. E vamos ver pra quem que eu vou fazer a minha declaração de amor hoje. Deixa eu dar declaração. Oi. O nome de Deus é... Elaine? Elaine e Cristina? Elaine, você vai de volta ao redor. Elaine, tá aqui então o Xambinho. Deixa eu te dar um beijinho, dois beijinhos, três beijinhos, quatro beijinhos, cinco beijinhos, seis beijinhos, sete beijinhos, oito beijinhos, nove beijinhos. Dez beijinhos. Vale por uma declaração de amor. Chupinho, orgulha solente, apresenta Roupa Lava! Linda música, grande, grande atração! O ar do mundo, esse amor por você é a canção que eu quero cantar. É um poema deixado no ar, são palavras querendo viver. Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão, sou como a estrela que o dia não vê. Amo em silêncio, amo em silêncio, amo em silêncio. Amo em silêncio, amo em silêncio. Teu coração não quer mais me guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brilhar Amo esse silêncio no meu coração Amo esse silêncio, amo Guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração Eu não sei o que as músicas de vocês tem Eu acordo cantando Deve ficar na sua cabeça Nossa, eu acordo com o pulmão no dedo Amo esse silêncio, amo Fica com isso na minha cabeça, cara É o máximo Que bom, que legal É ótimo, não sai, não sai Vamos ver E vocês estão fazendo shows? A gente vai fazer dia 14 de setembro A gente vai lançar esse disco Frente Versos em São Paulo E vai fazer aqui Provavelmente no escala 1 Dia 27, 28, 29 e 30 Gente imperdível Legal Enfim conseguimos o espaço na rede E isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui E olá Ih, vem cá atrás ali Olha, que legal entregar no nosso show pra vocês Paulinho Os parabéns da BMG Ariola pela Vendade Superior A 100 mil cópias do LP Roupa Nova Frente Versos Beleza Viu, vai lançar e já tá aí, ó Beleza Dando você, Serginho, aquele ali Pra todo mundo O Cleberson aqui é do Kiko Esse aqui é do Nando E esse daqui é do Ricardo Pronto Eu queria agradecer a você Toda a força que tem dado pro Roupa Nova Nesses anos todos A todas as pessoas que compram nosso disco, é claro As pessoas que pedem a nossa música no rádio Que ajudam o Roupa Nova a estar junto 12 anos Graças a Deus, muito obrigado E tocando a peça na rádio, né? Esperamos mais um daqui a pouco Deixa eu segurar pra você e canta mais um pouquinho pra gente Mais um pouquinho de Roupa Nova Música Quando não tem esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Quem ganhou foi Simone Michele Moreira Que mora na Travessa Fricaneca, Edifício América 39 Departamento 54, Quinto Andar, Curitiba, Paraná E não vou esquecer de escrever o que, Simone? Quem é Simone? Quem é Simone? A Simone não podia esquecer de escrever o que? As três coisas que você curte Ou as três coisas que você não curte Ou não, é Querida Xuxa, você é a deusa dos baixinhos Que ilumina a manhã de todos nós Que bom Eu assisto quase todos os dias o seu programa Quase, quase, não, quase É porque eu estudo de manhã Mas nos feriados e nas férias eu não perco nem um dia Xuxa, a coisa que eu mais gosto Você, olá Mas eu gosto de alguns desenhos Como Comandos Deve ser Comandos em Ação, né? E Super Heróis Eu gostaria de ganhar uma foto sua E de sua casa e família Dos Paquitos, das Paquitas E a última do Frentinha e do Moderninho Tenho 12 anos e estou na sexta série E meu número é Eu sempre quis conhecer a sua família e a sua casa Por isso pedi uma foto Esse beijo vai especialmente pra você Você não está preparada psicologicamente Pra conhecer a família dela Não Não, porque quem está comigo lá é só a prima e a mãe, né? É mesmo? É? É Xuxa É sim, mas é de família, coisa É prima e a mãe A mãe está na cama, está do dói ainda Está do dói, está do dói Mas valeu, sim Você vai ganhar Brinquedo Estrela Valeu Estrela Olha a gente Olha que sobrancelha Tá do dói, tá do dói, tá do dói